Grupo Meia Política, alô Jefferson, aquele abraço pra você já chegando aqui do Hospital Geral do Camarçari, em nome de Sintrave Goiás. Sintrave Goiás, está aí na frente o presidente Afonso Carvalho, sempre defendendo o associado, hein? Sintrave Goiás, é isso aí. E Sacolão na Lama Preta, alô Filipe, alô Baixinho, tem hortifruti da melhor qualidade, hein? E Veredor Herbinho, Veredor da Mobilidade Urbana, sempre trabalhando muito com todo o seu gabinete, é o Frank, é o Jardis, é toda a equipe, hein? Veredor Herbinho, nosso abraço. Sintercoba, com as bases de Camarçari, Candeias, Feira de Santana, Sul da Bahia e Salvador. Sintercoba é filiado a CUT e Gomes Contabilidade, abertura de empresas em geral, hein? E corretor de imóveis, 3621-5515, alô Gomes. E Rações Santiago na Avenida Rio, Camarçari, alô de Jaume, homem do Grupo Arreio de Ouro, hein? E baixinho celular, fica no Centro Comercial de Camarçari, 981-996438. Olha, aqui direto do Hospital Geral do Camarçari, o boletim vem com 13.648. Casos ativos, 30.210 óbitos em toda a Bahia. Vítima de facadas, dois homens deram entradas aqui no Hospital Geral do Camarçari. Robson Silva, 35 anos, e Daniel de Oliveira Ramos, 42 anos. Os dois vieram do bairro do Rio de Julho, estão sendo medicados aqui no Hospital Geral do Camarçari. Uma vítima de queda, um homem de 40 anos, com várias escoriações pelo corpo, vindo do Parque das Mangabas, está aqui internado. Outra vítima de queda e de morto, hein? Um homem de 31 anos, com várias escoriações pelo corpo, vindo do Parque Verde 2, está aqui internado no Hospital Geral do Camarçari. São as informações, hein? Deixando você bem informadinho. Tudo isso em nome de Zé do Pão, grande ouvidor do município de Camarçari, que fica na Casa do Trabalho, Zé do Pão. E Santiago Gás. Acabou o gás, ligue 71-991-88105, lá no Parque Verde. Grande Joilson, Ivanaldo Soares, Defesa Civil 199, trabalhando muito, e arroba CM Variedade, o primeiro piso no Centro Comercial do Camarçari, 71-98706-6063. E Cindy Borracha, alô Josué Pereira, grande presidente Edmar, toda a equipe aí do Cindy Borracha, filha da CUT. Nosso abraço. É isso aí. Acesse www.baiapolitica.com.br. Segue você daí, meu caro amigo Jefferson. Obrigado.